Eu não consigo me expressar quando te vejo Está escrita em meu olhar o quanto eu te desejo Só falta você notar, só falta você me olhar Um dia eu vou te falar que está preso em meu peito Meu coração não vai aguentar, de hoje não vai passar Eu vou ter que te falar que está preso em meu peito Em meu peito Eu só sei te amar Esse é meu jeito Basta você notar Preciso desse beijo Juntos vamos ficar O amor começa assim Desse jeito Desse jeito Eu só sei te amar Esse é meu jeito Basta você notar Preciso desse beijo Juntos vamos ficar O amor começa assim Desse jeito Eu não consigo me expressar Quando te vejo Está escrita em meu olhar O quanto eu te desejo Só falta você notar Só falta você me olhar Um dia eu vou te falar Que está preso em meu peito Meu coração não vai aguentar De hoje não vai passar Eu vou ter que te falar Que está preso em meu peito Em meu peito Eu só sei te amar Esse é meu jeito Basta você notar Preciso desse beijo Juntos vamos ficar O amor começa assim Desse jeito Desse jeito Eu só sei te amar Esse é meu jeito Basta você notar Preciso desse beijo Juntos vamos ficar O amor começa assim Desse jeito Juntos vamos ficar Juntos vamos ficar Obrigado.